E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como conseguir uma faca dentro do CSGO, entendeu? De graça, da maneira correta Pra quem não sabe galera, o canal do CSGO tem uma função de ajudar vocês a conseguir ganhar isso aqui de graça, aumentar FPS, etc Então manda aquele apoio pro DNA, se inscreve no canal aí, dá aquela moralzona, deixando o like aí, se inscrevendo E eu vou fazer o seguinte rapaziada, eu tava vendo aqui, eu ia fazer um sorteio dessa AK aqui em live Mas eu acho que eu vou fazer nesse vídeo aqui, porque esse vídeo é bastante especial pro DNA Eu tô com uma casinha aqui mano, porte de elite, com adesivo de 2014 mano, da Fanatic 2014, ela tá muito bonitinha Então eu vou tá fazendo o sorteio dela, pra vocês participarem é só deixar o like aqui embaixo, tá mano? Deixa o like aí no videozão, se inscreve no canal, tá no inscrito, com o sininho ativado, deixa o like Comenta o número de 1 a 200, e caso esse vídeo bater 200 likes em 24 horas, o sorteio vai ser realizado aí pra vocês, beleza? Então deixa o likezão pra nós, se inscreve no canal É o seguinte rapaziada, eu já fiz um vídeo aqui no canal, sobre como conseguir uma faca no CSGO de graça, né? Já fiz dois episódios, todos os dois episódios foram totalmente perfeitos E agora eu tô aqui pra trazer o terceiro episódio pra vocês Mostrando pra vocês mais uma vez, como que vocês podem tá conseguindo ganhar skins totalmente de graça, beleza? Mas antes de tudo rapaziada, eu queria passar um anúncio pra vocês sobre o CSGO.net, tá mano? CSGO.net que nós dão no mês de setembro, né mano? Todo mês eu tô fazendo sorteio de uma faca, etc, aí pra vocês E esse mês não vai ser diferente, vem aqui no site, utiliza o cupom NX A cada um dólar que você depositar lá no CSGO.net É uma entrada pro sorteio da faca, beleza rapaziada? Qual faca tá sendo sorteada? Confere aí pra vocês verem Pô, é sério mesmo galera, se vocês quiserem depositar no CSGO.net Lembra de utilizar o cupom NX até dia 30, mano Porque tem muita chance de você ganhar uma faca Se você nunca teve uma faca no CS e quer ganhar uma faca, mano Corre pra depositar Qualquer dólar que você depositar é uma entrada no sorteio, beleza? Mas além disso, mano, você também vai ganhar um brinde, mano Um brinde do CSGO.net Bom rapaziada, depois de vocês terem conferido Eu tô aqui nos sites que eu utilizo pra ganhar skins de graça, né mano? Que o do primeiro site que é, é o CSGO Polygon O CSGO Polygon é um dos melhores sites Todo mês eu ganho uma nota demais nesse site, tá ligado? Pac, etc Blá, 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 blá E como que faz pra ganhar skins aqui de graça? Primeiramente, rapaziada CSGO Polygon.com no seu Google, tá? Não tem erro É CSGO Polygon.com Você já vai cair direto no site, entendeu? Você vem aqui, sig in É, sig in Steam, né mano? Pra logar no Steam aqui Você espera aqui Ele vai pedir pra você logar Pra você ver que o site é tão seguro Você pode apertar F12 E tá aqui, ó Top, Steam Community, Top Aí o que que acontece, rapaziada? Vocês podem ver que é totalmente seguro Porque é da própria Steam, né? Aí você vem aqui, clica em Iniciar a sessão Você vai logar na sua conta, certo? Essa conta aqui, galera Eu já sou VIP Essa conta aqui, galera Eu sou meio que VIP aqui dentro do site, tá mano? Aí você vai falar Dane, eu já utilizei o cupom Como é que eu faço pra ganhar skin, código, pá, etc Então vamos lá Vou explicar pra vocês Se você é novo aqui no site Você tem acesso a ganhar um DOL, tá ligado? Dependendo da sua conta Você pode ganhar 500 Você pode ganhar 700 Dependendo da sua conta É um DOL Que você vai ganhar Um DOL é quase 5 reais, mano Mas você ganha 5 reais totalmente de graça Então como é que você faz pra ganhar isso aí, Dane? Esse aqui é um dos melhores sites Porque é um site muito simplesinho Você vem aqui, render coach, tá? Você vem aqui no Provocode Coloca o pôr DNXSGO Tudo maiúsculo, tá galera? Ativa Provocode Você vai estar ganhando Um DOL totalmente de graça, mano Então você imagina Você vai lá, ganha um DOL E eu já vi muitos inscritos, rapaziada De um DOL Transformar um DOL em muito saldo, tá ligado? Então tem chance de você conseguir Transformar um DOL em muito saldo Aí, galera Você clica aqui nesse maisinho aqui Afiliados Qual que é a intenção desse vídeo? Você utilizou o cupom Joguei um DOL Tá safe Easy Do Easy E o que você vai fazer, pai? Você vai pegar aqui em Afiliados Você vai criar um código pra vocês Que nem eu tenho meu código DNXSGO Você não consegue colocar esse código Entendeu? Mas você pode colocar um código Que você cita confortável Você colocar o seu nome Tipo Compor aqui o do Alisson Alisson é WLS Entendeu? Por exemplo, assim Então, mano Você coloca um código Que te satisfaz Um código que te ajuda Eu não sei se vai estar aparecendo no vídeo Mas eu já tô com 90 dólares aqui Eu tenho que mostrar pra vocês Porque O que que acontece, rapaziada? Como vocês podem ver, mano Tô aqui com um bônus For Invite Isso aqui é bônus Para as pessoas Que utilizam o cupom DNX Tá ligado? E tipo assim Ah, Dani Todo dia acontece isso Você precisa fazer vídeo direto? Sim, mano Eu faço vídeo constantemente Assim, mostrando Aposto no site, etc Então acaba que tem muita gente Que utiliza o cupom DNX Entendeu, galera? Se eu parar aqui um ano De postar vídeo Ainda vai ter muitas pessoas Utilizando o cupom DNX Porque os vídeos vão só fluindo Cada vez mais e mais Entendeu? Mas basicamente Estamos com 25 dólares Tá, rapaziada? Se eu quisesse tirar uma faca Hoje Eu poderia fazer Por quê? Porque eu ia fazer o IftDraw ali Dos coins Aí ia vir pra mim Você pode vir aqui No IftDraw Tá ligado? Eita, mano Atualizou, velho Que doideira, mano Atualizou agora a skin alt Ó, mano Que doideira Que bacana, velho Isso eu não sabia, não Isso é coisa nova pra nós, mano Isso é coisa nova pra nós Aí tá vendo aqui, galera Tem as skins que ficam no alto Sem porcentagem Que você pode sacar também Skins baratinhas Skins tops, né E aqui Você pode colocar aqui Criotrade pelo K-knife, mano K-knife é a suaquinha, né Vou colocar por preço mais baixo Porque só por Deus Ah, tá vendo? Se eu quisesse sacar uma navaja Toda hora, mano Se eu quisesse sacar uma Gucci Uma Gucci dava pra sacar também, mano Uma Gucci dava pra sacar também Pra Entendeu? Mas só que a minha intenção É pegar uma faca um pouquinho melhor Tá ligado, rapaziada? Daqui a um tempo Então, mas assim Aqui nesse site Particularmente A gente já ganhou Então acompanha o canal Por isso que eu tô falando Se inscreve aí Deixa o likezão Porque eu vou lançar pra vocês Mais um vídeo ensinando vocês Mais um vídeo não Mais um episódio mostrando Eu pegando a faca, etc Entendeu, galera? E falta pouco pra gente pegar a faca, né, mano Olha pra você ver Vocês acham que eu vou pegar qual faca? Comenta qual faca é bacana e bonita Pra mim pegar com pouco sal Tipo 130 dólares Tá ligado? 200 dólares Mais ou menos 200 dólares Dá pra pegar uma tala, mano Dá pra pegar uns skins top, entendeu? Então, rapaziada Basicamente, só pra traduzir mesmo O que você tem que fazer, mano? Você tem que vir lá CSGOPolygon.com Utiliza o cupom de CSGO E pronto, mano Você já vai ganhar uns dólares Aqui é o CSGO Case, rapaziada Se você vir aqui no maizinho Tá? Você vem aqui no maizinho Você vem aqui, ó Em promo code Ou referência code Você pode estar utilizando O interessante mesmo Pra você fazer É você criar algum tipo de conteúdo Tá ligado? Divulgando seu código Ou você vai em um site de Facebook Entendeu, etc Mais do CSGO, né Do CSGO Polygon, tá ligado? O CSGO Polygon é muito forte com isso E aqui você pode estar abrindo Duas caixas todos os dias Tá, mano? Todos os dias Eu acho que tem um limite de abertura Acho que é 120 caixas Mas mesmo assim Dá pra você abrir bastante caixas Eu tô com 3.33 dólares aqui O que que acontece, galera? O que que eu recomendo você fazer? Se você pegando esses saldos assim O interessante é você juntar Mas como eu sou vida louca Eu gosto de ficar abrindo, tá ligado? Mas assim Pai, o que que você faz? Junta, tá ligado? Junta um pouquinho Pra você abrir suas caixas Mas, mano Se desse qualquer uma assim Tipo Pagasse a caixa Ou ficasse nessa metragem Já tava bom pra nós Essa não paga, velho Certeza que não paga, velho Nossa, nossa Ficou meio de casa Amas P250 Não Galera, AWP, pai Eu tô precisando de AWP, mano Vai AWP eu sortei pra vocês Ainda ganhei um pouquinho de saldo Envia pra nós Essa glock eu vendo Temos 36 centavos Com 36 centavos A gente pode abrir essa caixa aqui Que dá muito profit, mano Pode vir até faca nessa caixa Tá ligado? Nós já ripemos, velho Já ripemos no bagulho, velho Sobre o CSGO É Empire, rapaziada CSGO Empire É um dos maiores sites de aposta Assim que nem tipo O Polygon mesmo Tá ligado? Só que é o CSGO Empire, certo? O que que é interessante fazer, mano? Aqui quando você entrar no site Pela primeira vez Você vai ter o cupom Do DNX CSGO Pra utilizar E tá abrindo uma caixa Que pra mim não aparece não Tá ligado? Mas tem aqui A Free Case Você pode tá vindo aqui E tá abrindo uma caixinha Totalmente de graça, tá? Deixa eu te mostrar pra vocês E quando vocês vão apostando Vocês vão liberando Caixas assim, tá, mano? Caixas assim Vai apostando dentro do site Você pode liberar a caixa E você pode chegar no nível De uma caixa, galera Se você apostar muito Olha o que que você pode ganhar, mano Ou você ganha 500 mil dólares Ou você ganha um sticker Cracktovich de 24 mil dólares Ou você ganha uma How Star Trek De 14 mil Ou uma Dragon Lore, mano Das piores aqui É a Dragon Lore Mas tem 61% de chance Você vai ganhar uma Dragon Lore Com 100% de certeza Mas é difícil chegar nesse level Tá ligado, rapaziada? É muito difícil, não é fácil, não Vamos abrir uma caixa aqui Quem sabe nós ganhamos uma Gut Dopp Nossa, nós ganhamos uma Gut Dopp Aqui, velho Meu amigo aí já tá Na good, né, mano? Já pensou, velho? Já pensou Olha, passou ela, velho Nossa, mano Passou muito ela, velho Passou ela Aí tá vendo, galera? Aí nós ganhamos um saldo, então Já que a gente não teve Eu tenho mais uma caixa dessa aqui Só que eu posso abrir em duas horas Mas quase que eu pego uma Gut, tá ligado? Tem uma grande chance De você tá pegando uma faca, tá ligado? E aí, rapaziada O que que acontece, mano? Você pode abrir também Vim aqui no Key Drop O Key Drop dá uma caixa Totalmente de graça pra vocês, tá ligado? Você vem aqui em Arca de Áreas, entendeu? Só que você precisa fazer o seguinte, rapaziada Você precisa colocar o nome deles, entendeu? E o avatar deles Deixa eu ver Eu vou tentar fazer isso, mano Vou tentar fazer isso pra vocês aqui rapidão Só pra ver se a gente consegue pegar Uma skinzinha, será? Se a gente consegue pegar uma skinzinha, rapaz Só de bobeira mesmo? Ó, vamos abrir aqui então, rapaziada Vamos abrir aqui nessa negócio aqui Vamos ver se nós vamos conseguir ganhar alguma coisa Alguma skinzinha Uma skinzinha pra nós Ou um pouquinho de saldo Beleza, mano Não foi ruim não, cara Foi ruim não 0.8 centavos de dólar Mas já tá com 13 centavos Com 13 centavos Eu não sei se dá pra fazer alguma coisa Mas sim, você pode abrir caixa todo dia, tá ligado, rapaziada? Todo dia você abre uma caixa aqui de graça Vai juntando Você pode juntar pra pegar uma faca, entendeu, mano? Já chegou uma trade pra nós aqui Foi da WP Chegou a WP pra nós Todo dia você... Mano, eu posso fazer o terceiro episódio pra vocês Mas vocês tem que deixar muito like, tá ligado? Muito like De quê? Por quê? De quê e por quê? Porque é o seguinte, mano No terceiro episódio Eu vou ensinar vocês a trocar skins, tá ligado? Se você tiver skins Por faca, mano Também tem como, tá ligado, rapaziada? Então se vocês querem assistir esse terceiro episódio Deixa o like, se não se inscreveu no canal Se caso vocês quiserem utilizar o pão Do DNX DNX CSGO aqui no Keydrop também tem como, tá, rapaziada? Tem um códigozinho pra você ganhar 50 centavos Mas o interessante, galera É o CSGO.net, tá, rapaziada? O CSGO.net é a cal da cal Porque você vai estar participando do sorteio De uma faca muito insana, mano Só depositando aí, ó Depositar 10 dólares Você já ganha 14 de bônus Com 14 de bônus Vamos ver se nós conseguimos pegar uma faca aqui, ó Vou pegar até mais barata, mano 65 Uma faca de 65 Supondo que você deposita aí 10 dólares Você vai ganhar 14 com bônus, mano Então vamos por 14 dólares aqui Vamos ver se nós conseguimos uma faca Vamos ver se dá bom, mano Vamos ver se dá bom, velho Já pensou se der bom, velho? Ia ser na good E não é que deu bom, mano? Meu Deus, velho Meu Deus Com 14 dólares, mano Com 14 dólares nós fizemos uma faca, mano É o que eu tô falando, rapaziada Já corre pra depositar, tá ligado? Já fizemos uma faca aqui já Vou vender essa aqui que eu não vou usar Mas mesmo assim, mano Já fizemos uma faca com 14 dólares, pai É o que você deposita Na real, 10 dólares, né? 10 dólares durou uma chafara e mexe Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Lembra de utilizar o cupone X lá no CSGO.net, mano E é isso aí, rapaziada Vou ficando por aqui com um grande abraço Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau